Hoje eu vou ensinar pra vocês o famoso copo da felicidade. E tudo que tá em tendência no mundo da confeitaria, eu trago pra vocês a minha versão aqui no canal. Já tem muita gente ganhando dinheiro com esse copo da felicidade. E se você ainda não faz, tá aqui uma ótima receita pra você fazer e lucrar muito. Porque a receita que eu vou te ensinar hoje, ela é uma base de recheios que você vai poder saborizar de quatro maneiras diferentes. Quando você olha esse copo e vê vários ingredientes diferentes dentro, você deve estar pensando... Hum, eu vou precisar gastar muito, né? Mas quem me conhece já sabe que eu adoro receitas que facilitam a nossa produção na cozinha. Porque tempo é dinheiro, né minha gente? E a receita de hoje, ela é muito econômica. Esse aqui é um daqueles produtos que se vende sozinho. Esse copo ali é tão lindo, mas tão lindo que ele dá água na boca só de olhar. E basta você postar apenas uma foto bem linda aí nas suas redes sociais pra chover de encomenda. Então eu vou te ensinar tudo que você vai precisar saber sobre essa delícia. Inclusive as substituições que você pode fazer. Assiste esse vídeo até o final. Presta muita atenção que ele tá cheio de dicas muito importantes pra você. Já gostou do tema do vídeo de hoje? Então já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora, bora pra nossa receita? Vamos começar pelo nosso recheio base. Aqui na panela eu vou colocar o leite. E vou deixar um pouco para diluir o amido de milho. É só misturar muito bem até que esteja dissolvido. Agora eu vou adicionar o leite condensado. Misturar. E vou ligar o fogo de médio para baixo. E mexa aí até engrossar. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Esse aqui é o ponto. Consistente, mas não muito grosso. Agora apague o fogo. E adicione o creme de leite. Aqui eu troquei a espátula pelo fuê. Porque eu acho que mistura bem melhor. Esse recheio é uma ótima alternativa com ingredientes de custo baixo. E é possível fazer uma receita fácil e simplificada sem precisar gastar muito dinheiro e tempo na cozinha. E está pronta a nossa base. Agora eu vou dividir em quatro partes iguais. Esse primeiro aqui eu vou misturar chocolate. E gente, é chocolate pra recheio. Nunca use cobertura. Aqui é só misturar o chocolate e ele já vai derreter com o calor. Você também pode fazer a troca por cacau em pó ou chocolate em pó. E assim você vai deixar o custo do seu recheio bem mais baixo. Daí você pode usar entre duas ou três colheres de sopa. Recheio prontinho, cremoso e brilhante. Agora eu vou cobrir com plástico filme, bem encostadinho no creme pra não criar aquela película. Agora é só você levar pra geladeira até que ele esfrie por completo. Nesse outro aqui eu vou usar o pó pra sobremesa de morango. Você também pode substituir por Nesquik. Agora é só misturar muito bem até que esteja tudo integrado. E já está pronto o nosso recheio. Faça o mesmo processo cobrindo com plástico filme e levando para a geladeira. Nesse terceiro recheio aqui eu vou colocar leite em pó. E a marca fica por sua conta. É só misturar tudo muito bem. E já está pronto o nosso recheio. Todos esses três recheios aqui eu misturei ainda quente. No último recheio eu deixei ele esfriando na geladeira. Eu bati 100ml de chantilly e nem precisa ficar em ponto de bico. Agora é só misturar o chantilly no recheio. E isso eu vou fazer pra que o nosso recheio fique mais leve, aerado e claro. Vai aumentar muito mais o rendimento. Se você não gosta de chantilly, você nem precisa usar. Mas daí a sua receita vai render bem menos. E por último eu vou acrescentar os grãos de chocolate. E você pode substituir também por bolacha Oreo, negresco, cookie e até pedaços de chocolate. E já está pronto aqui o nosso recheio. Aqui eu tenho um saco de confeitar. E é só preencher com recheio. E vá pressionando sempre pra não ficar ar dentro do saco. E aqui já está pronto o nosso recheio. Agora eu vou fazer esse mesmo processo com os outros e já volto. Vamos montar o nosso primeiro copo. Aqui embaixo eu vou colocar o recheio de chocolate. Depois eu coloco os suspiros. Ah, e esses suspiros aqui eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Uma camada de recheio de morango. Morangos picados. Coloco o recheio de leite em pó. E olha minha gente a consistência desse recheio. Mais suspiros. Uma camada de recheio de chocolate. E finalizo com um morango e dois suspiros. E gente, fica lindo demais. Nesse segundo copo eu vou começar aqui com uma camada de recheio de morango. Em seguida, cubinhos de brownie. E esse brownie eu também já ensinei aqui no canal. Todos os links dessas receitas eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai arrumando aqui direitinho. Mais uma camada de recheio de chocolate. Morangos picados. Mais uma camadinha do nosso recheio lindo de leite em pó. E finalizo com um delicioso brigadeiro e um morango. E já está pronto. Gente, vocês não imaginam o quanto isso fica delicioso. Vamos para o nosso terceiro copo. E aqui eu vou começar com o recheio de flocos. Ah, uma dica. Corta esse bico aqui do saco um pouquinho maior. Porque senão você vai ter dificuldade para passar os pedacinhos de chocolate. Agora eu venho com pedaços de brownie. Recheio de chocolate. Suspiros. Mais recheio de flocos. Mais recheio de chocolate. E finalizo com suspiros e brownie. Gente, eu estou apaixonada por esses copos. Já aproveita que você está aqui para me seguir lá no Instagram. Por lá eu sempre posto muita dica e novidade sobre confeitaria. Vamos para o nosso último copo. Vamos colocar uma camada de recheio de flocos. Morangos picados. Recheio de morango. Suspiro. Mais recheio de flocos. Mais recheio de morango. E finalizo com grânulas de chocolate e suspiro. Gente, esses copos ficam simplesmente maravilhosos. Gente, esses copos da felicidade ficam simplesmente maravilhosos. E é uma excelente opção para você vender via delivery. Dentro do copo você pode colocar o que você quiser. E vale muito a pena você fazer esse recheio. Porque ele rende muito. Aqui no canal eu tenho outros vídeos onde eu te ensino a fazer vários outros recheios tão econômicos quanto esse. E eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, use a sua criatividade. E faça os sabores que você mais vende por aí. Aproveite, coloque tudo dentro do copo e anuncie. Sobre o preço de custo, você deve e precisa fazer o cálculo de tudo. Inclusive da sua mão de obra. Nunca esqueça de valorizar o trabalho de vocês. O tempo gasto com as compras, com o preparo e também com o pós-preparo. Que é o tempo da limpeza e da organização de tudo. Tudo isso precisa ser calculado. Pra eu te falar de preço aqui, fica difícil. Porque cada cidade tem um preço diferente dos produtos. Que vocês vão precisar comprar pra fazer. Mas eu já vi desses copos sendo vendidos aí na internet a partir de 15 reais. Se você achar caro, você pode optar por versões mais baratas ou por copos menores. Só não deixe de fazer. Tire muitas fotos e divulgue. E como eu sempre falo, aproveite as tendências enquanto elas estão no topo pra você faturar. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. E que eu tenha te inspirado a fazer e vender essa maravilha aqui de copo da felicidade. Não se esquece de compartilhar essa delícia com seus grupos e com seus amigos. Assim você me ajuda a divulgar muito mais essa receita. E é claro, você ajuda também no crescimento do canal. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Tchau!